Fala, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera! Hoje é domingo de manhã, estou trazendo mais informações para vocês da Terra Luna. Ontem à noite eu fiz um vídeo que foi bem interessante. Quem seguiu, quem avaliou e seguiu aquele método que eu passei no vídeo, que eu já venho falando há bastante tempo, e vai ser fruto de um curso que eu estou montando, que vai ser lançado na sexta-feira, conseguiu fazer praticamente 100% na valorização da Luna. Lembrando que não é indicação de investimento, todas as informações que eu trago para vocês, eu trago na intenção de deixar vocês cientes do que está acontecendo e dar a melhor opção para vocês avaliarem os riscos. Galera, lembrando, se você não é inscrito, considere se inscrever. Sua inscrição é muito importante, estamos próximos de bater 1.5K de inscritos e sempre trazendo conteúdo de notícia, análise gráfica e movimentos de mercado para vocês. Hoje é um vídeo bem rápido, bem rápido, rapidinho aí, trazendo para vocês informações da movimentação da Luna, que subiu 80% de ontem para hoje. Muito em função do que eu já venho ponderando para vocês, que é a função da votação que vem se seguindo. Então é importante você estar seguindo e estar entendendo esses padrões grátis. Lembrando que sempre eu trago de forma grátis, mas avalie em estar entrando nesse curso, comprando o cursinho, que vai ser bem prático, porque quem entrou ontem já fez 100%, você já pagaria o curso, ainda teria o lucro, ainda teria o conhecimento. E uma forma de você estar ajudando o meu canal, o nosso canal, a estar se desenvolvendo. Como sempre, passagem rápida, hoje vai ser rapidinho, só para a gente ver como está a votação, que é importante a gente estar seguindo, porque está editando bastante a movimentação. Galera, lembrando que o limite de aprovação tem que ficar à frente dessa setinha aqui, tá bom? Porém, se aqui chegar em 33% primeiro, já era, tá bom? E se manter acima de 33%, mesmo que chegue aqui, vai ser vetado, dando uma movimentação. Tivemos aumento de um validador, deixa eu ver qual que foi. Terra 1 entrou um validador aqui, que ontem nós estávamos com 59 validadores para sim, hoje nós batemos 100. Galera, vamos dar uma olhada no gráfico aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Ontem, pessoal, por incrível que pareça, nós fizemos live, estava em 0,12. Podem olhar aqui, nesse movimento aqui, eu mostro para vocês, 0,10, 0,12. Estão vendo que está 0,12 aqui? Que foi esse ponto aqui embaixo, acreditem se quiser. O que se formou aqui? Vou dar um play rapidinho aqui, vou tirar o som só para vocês verem. Eu falo para vocês desse padrão N, ontem, tá bom? No vídeo do dia 22, já faz um tempinho que ele já estava no ar. Ou seja, eu trago para vocês essa formação de padrão, essa formação que eu quero estar explicando para vocês. O que o curso vai focar? Vocês fazerem a identificação sobre, em cima da média de 8, como plotar a média de 8, fazer a movimentação tanto para N, para a entrada, quanto para I. Quando a gente encontra um padrão desse, seja em qualquer ativo, nós conseguimos identificar. Lembrando que nós estávamos em um tempo de day trade, 15 minutos. Mas ele se repete em semanal, diário, indicando uma alta bem forte. Você consegue pegar uma projeção bem alta, como esta aqui da Luna. Onde está esse padrão aqui? Pode ser que vocês não consigam ver. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar uma linha mais forte. Foi aqui, pessoal. Olha, subiu, fez o topo e eu falei para vocês no vídeo que vai entrar nesse rompimento aqui. Quando a gente faz um rompimento desse, nós formamos aqui um pivô de alta, tá bom? Então, hoje, durante, nós temos que ficar de olho aqui, porque a Terra Luna pode estar apresentando mais pivô de alta. Aqui nós tivemos mais um pivô de alta aqui, que foi bem forte. Ela está tentando formar outro pivô de alta aqui. Como? Ela visita o último topo, que é esse aqui, no gráfico de 15 minutos, estão vendo? Tocou certinho no último topo e está tentando formar um novo padrão N aqui. Então, a gente precisa ver isso aqui. Durante o decorrer do dia, ele precisa vir. Se você está de fora, calma, calma, não entre. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Uma explicação bem rápida. Ele faz, geralmente, o rompimento aqui e faz um reteste. Ele faz um N aqui, para romper. E ele faz um reteste aqui. Tudo isso eu vou explicar para vocês em detalhe, desde gerenciamento de risco, meta-mask, padrão N, padrão Y e média de 8. É as ferramentas que vocês precisam para estar sobrevivendo nesse mercado. O que nós vamos olhar hoje? Se a aluna vai continuar tendo uma subida, tomem cuidado, porque como teve esse pump alto devido à votação, vai ter um dump. Não acredito que ela abata aqui o 0,21, mas vamos acompanhar. Se você tiver de fora, quiser entrar depois desse 0,21, você pode estar entrando. Notem que toda vez que ela subiu em cima da média de 8, nos 15 minutos. Se você não sabe como botar a média de 8, vou deixar um vídeo na descrição e na playlist também tem explicando. E tem o curso que eu falei para vocês, que eu vou trazer bem, bem, bem explicado tudo, como vocês usarem. Aqui, novamente, nós fizemos uma subida em cima da média de 8. Pegamos toda essa alta, perdeu a média de 8, retestou. Isso aqui é um padrãozinho que eu vou explicar para você, que não está entendendo nada. Calma. Eu vou explicar para vocês. Isso aqui é um padrãozinho que ele fez. Y é um pivô de baixa, você sai. Entra quando? Quando faz no retest ou no outro. Está tentando subir de novo em cima da média de 8, 15 minutos. Se aparecer um candle verde aqui, ele vai vir fazendo isso aqui. Vai vir romper isso aqui novamente. Então acompanhe aí, galera, durante todo o dia. Lembre-se que existem vídeos direto informando para vocês sobre algumas implementações. Hoje o Token 1 é um dos Token que está tendo mais informações importantes dentro das criptomoedas. Que pode nos dar uma possibilidade de estar fazendo uma grana e alavancando o nosso capital. Peço a você, novamente, se você não for inscrito, se inscreva, pessoal. Vamos bater 1.500, 2.000, 10.000 inscritos. Que quanto mais pessoas, mais forte fica a nossa comunidade. E sempre o vídeo é para vocês. Se tem um canal do WhatsApp, onde vocês podem conversar direto comigo e colher mais informações. Caso não consiga me mandar mensagem lá, tem meu Instagram, Amauryupitz. E tem o TikTok, que é canal AmauryNFTGames. Lá também eu trouxe essa movimentação lá, porque lá os vídeos são mais rápidos. Eu consigo dar uma atenção maior e soltar, mesmo que eu tiver na rua, movimentações que eu vejo. Então é importante vocês me seguirem lá, compartilhar os vídeos lá, para alcançar uma comunidade maior. Beleza, galera? Tamo junto. Espero ver vocês novamente amanhã com bons resultados aqui na Luna. Tomem cuidado. Não entre com muito. Qualquer modificação que tivermos no decorrer, eu prometo trazer para vocês e explicar para vocês tudo o que está acontecendo. Lembrem-se, façam a gestão de risco de vocês. Sempre bato nessa tecla. Se você não sabe o que é gerenciamento de risco, aguarde até sexta-feira. Cursinha baratinha, vai ser um R$19,99. Com umas aulas bem explicadas. Os primeiros vão ganhar uma consultoria para a gente conversar no WhatsApp, para tirar as dúvidas de balançamento de carteira, dúvidas de mercado, trocar uma ideia e tentar ver o que vocês estão fazendo. Só antes de finalizar o vídeo, olha, no 15 minutos ele está tentando, fez rompimento na média de 8, está tentando fazer um pivô em cima da média de 8. Precisamos que esse candle aqui seja verde, tá? Caso vocês queiram entrar, o stop está aqui embaixo. Se quiserem entrar agora, o stop está aqui embaixo desse fundo retestado do último topo. Perdeu isso aí, vocês saiam fora, beleza? Galera, tamo junto aí, obrigadão. Vamos bater, espero voltar aí com 1.500 inscritos, galera. Bora para cima.